Sua mãe me mandou entregar. Chegou pra você. É de Barroã. Ali. O que ele diz? Ele não vem. Amor, tenha paciência. Eu estou fazendo o que depende de mim. Faça o que depende de você. Eu te amo. Como antes. Como sempre. Mais do que tudo no mundo. Barroã. E Barroã. Dica, é Deus. Ele não me ama. Maia. Você já achava que ele não vinha. Você falou que achava. Dica. Dica. Isso antes. Isso antes, quando eu não estava desesperada. Se eu mando uma carta pra ele dizendo que eu estou desesperada porque eu tenho motivos, ele não... ele não fica pra mim. Carinha, Maia. Alguém pode escutar. Sonia. Sonia, fique na porta. Já, já. Maia. Maia, o que você escreveu na sua carta? Eu não posso contar tudo, Deva. Se essa carta cai em mãos erradas, eu escrevi pra ele, eu disse que eu estava desesperada. Se ele telefonasse, mas ele não telefonou. Ele não se importa. Maia. Cara, eu não gosto dessa ideia de pressionar, de cobrar o rádio, não sei, isso me incomoda. Duda. Eu sei, eu entendo o que você diz, eu até concordo. Eu acho que meu filho tem o direito que o pai dele saiba que ele vai nascer, mas... Você tem o direito de não arcar sozinha com essa responsabilidade toda. Duda, criança custa caro. Criar um filho não é baratinho, não. Sim. Então, nada de dar uma de Joana Dark, nada de se oferecer em sacrifício. Quer saber a verdade? O que mais me incomoda é que... Que no fundo, no fundo, eu ainda tenho... Ainda tenho a fantasia que ele possa mudar de ideia quando eu ficar sabendo. É isso. Ah, minha amiga, que bom que você verbalizou isso. Porque eu tenho certeza que todas as mulheres do mundo têm dentro de si aquela chamazinha da esperança. E tudo que a gente não diz cresce dentro da gente. Mas quando a gente fala em voz alta, a razão acorda e enquadra. Duda, olha só. Depois que você devolveu aquele dinheiro do Raj, ele mandou notícias? Silêncio total. Eu não vou mais ligar pra Duda, Vi. E nem procurar mais qualquer contato com ela. Vai ser melhor pra nós dois. Marinha. Eu aceitei o casamento arranjado. Diga. Eu vou fazer o que deve ser feito. Eu não vou amar nunca essa moça. Mesmo que eu queira, meu coração não deixa. Mas, Ticker, eu vou ter que, ao menos, procurar viver em harmonia com ela. Como deve ser feito. Eu sei muito bem o que você tá fazendo aqui. Se é o Baldi que mandou aqui, você me vigiar, é? Pra ver o que eu tô fazendo? Pra ver se o cofre dele ainda está no lugar? Ah, Guanteliê, Mamadi. Eu vi ver se Shanti está em casa, foi isso. Como é que Shanti está em casa? Shanti está no colégio. Shanti não está no colégio, Mamadi. Eu fiquei na porta do colégio esperando Shanti entrar e ela não entrou. Mas ela saiu daqui com os livros. Por que é que estão gritando? Shanti não chegou no colégio, Dadi. Ariba, Guanteliê, onde é que ela está? Quem pode saber? Ariba, Guanteliê, o que pode ter acontecido com a minha filha? Ah, coa. Quando a mãe tem que perguntar aos deuses o que está acontecendo com sua filha, é porque não está olhando pra ela. Ariba, Guanteliê, minha sogra. Eu só vivo pros meus filhos. Lorde Ganesha sabe disso, Shiva sabe disso. Ariba, estou vendo a sua sacola. Cheia de panos pra você vender no templo. Você só pensa no seu comércio. Só pensa em arrastar o Sari pelo mercado. Só pensa em juntar muitas rúquias. Shanti quer ser uma firanga estrangeira. E sua mãe ajuda. Não aguanto que ele é, minha sogra. Eu quero que Kali me arranque o pescoço, se o que o senhor está dizendo é verdade. Eu estou dizendo a verdade.